Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer começar a operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, ainda não tem sua conta, vai lá e abre através do meu link. Então vamos nessa meus amigos, falando aqui a respeito dessa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, a Coinbase. Ela está tendo sérios problemas com órgãos regulamentadores e isso, por consequência, acaba impactando o resto do mundo também. Porque a gente aqui no Brasil, principalmente o Estado, tem mania de copiar de tudo que há de ruim lá fora, eles copiam pra cá. E o que está rolando é que a Coinbase, ela, vocês sabem, é uma corretora que normalmente gosta de contribuir com os órgãos regulamentadores, já teve muitos problemas no passado e hoje ela escolheu não bater de frente. Ela vai fazer um negocinho lá, qualquer coisa que ela vai fazer, ela vai lá, conversa com o órgão regulamentador. Olha o Estado, eu posso fazer isso? Pode. Daí ela vai lá e faz. Eu posso fazer isso? Não pode. Daí ela vai lá e obedece. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Só que dessa vez a coisa está um pouquinho diferente, porque ela criou um fundo de... Uma espécie de fundo de investimento misturado com stake, enfim, em que a pessoa vai guardar o SDC dentro da corretora e vai ter aí uma rentabilidade de 4% ao ano, que não é nada absurdo. Existem vários investimentos aí do meio tradicional que dão esse tipo de retorno, mas qual que é o problema? Porque é uma corretora de criptomoedas fazendo isso aí. E daí, é aquela coisa, nunca é o suficiente pro Estado, né? Daí o Armstrong, que é o CEO da empresa, o idealizador e tudo mais, ele ficou revoltado com isso aí. Ele falou, cara, ó, não tô mais aguentando. Vou expor aqui, expôs lá tudo no Twitter e falou, ó, a gente, antes de lançar o nosso produto, a gente foi lá, consultou a SEC, equivalente a CVM e tudo mais, mostrou o nosso produto. Daí, o que que eles fizeram? Eles solicitaram registros extra, outras informações a respeito, a gente passou tudo o que eles pediram. Depois que eles passaram tudo e falaram assim, não, a gente tá satisfeito agora, agora vamos entrevistar os funcionários. Daí foi lá, pegou depoimento de diversos funcionários e tudo, né? Ou seja, o negócio tava encaminhando. Daí, aos 45 do segundo tempo, a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários, falou assim, olha, você não pode fazer isso aí. Daí, todo mundo ficou meio pasmo com essa situação, mas por quê? Não, eu me reservo ao direito de não expressar os motivos pelos quais, mas não vejo segurança aí nesse projeto. Não, mas como assim, velho? O que que eu tenho que fazer pra conseguir fazer isso? O banco pode, uma empresa que não é do ramo financeiro, se faz algum contrato com o banco, vai lá e pode. Por que que quando é uma corretora de criptomoeda não pode? Então, muitas vezes a gente vê as empresas aí se curvando diante do Estado, se curvando diante das determinações estatais, só que nunca vai ser o suficiente. Por quê? É o que eu sempre digo, existe uma espécie de máscara de democracia. A gente não vive numa democracia. A democracia, ela é apenas um jogo de sorrisos amarelos em que os bancos trocam com o Estado. O Estado vai lá e fabrica quanto dinheiro ele quer e ele que decide as regras do jogo. O banco tem o esqueminha dele de fabricar dinheiro através de empréstimo de dinheiro que ele não tem. Então, os bancos estão extremamente alavancados, mas pra eles tá tudo bem, porque existe aí o Estado pra garantir a coisa toda. Então, o Estado enxerga as criptomoedas como um problema gigantesco. Por quê? As criptos, pelo menos no momento que estamos agora, elas são sim a perfeita essência do que é a liberdade financeira. Você trabalhar com o ativo que não é emitido pelo Estado, tem uma confiança baseada em tecnologia, existe transparência nas transações, enfim. E o Estado não oferece esse tipo de coisa. O Estado, ele quer poder continuar fabricando dinheiro sempre que ele quiser, independente de qual seja a vontade das pessoas. Só que ele não pode bloquear Bitcoin. Falar simplesmente assim, ó, tá proibido Bitcoin. Por quê? Porque isso ia fazer com que a máscara da democracia se rompesse. Então, o que eles fazem é burocratizar. Tudo que o Estado não é a favor, ele vai lá e burocratiza. Tudo que ele não é a favor e ele não pode proibir, ele burocratiza e transforma tudo, uma coisa que poderia ser simples, em algo muito difícil, em algo muito complicado. A gente tem um exemplo também da Binance, que recebeu diversos tipos de bloqueio no Reino Unido. Só que o que o Reino Unido fez? Ó, estamos bloqueando você, estamos impedindo, na verdade, você de atuar dessa maneira, por causa do ponto A, B e C. Daí a Binance foi lá, resolveu o ponto A, depois resolveu o ponto B, depois resolveu o ponto C. E foi falar, ó, Reino Unido, ó, tá tudo certo aqui comigo. Daí eles zip zap, não falaram nada. Passou coisa de 60 dias, mais ou menos, após a Binance já estar funcionando tudo certinho e tudo mais. Na verdade foi um pouco menos de período, mas coisas assim de um a dois meses. E eles não falavam nada, não falavam nada. E depois começou a ficar muito feio, né, pro Reino Unido. Peraí, a Binance se regularizou. E aí, Reino Unido, você não vai fazer nada? E o que eles fizeram? Ah, pensando bem, isso é uma espécie de abismo jurídico e não tem como a gente confiar em uma empresa como a Binance. E por conta disso não tem como regulamentar. Poxa vida! Então se você já não ia regulamentar, né, independente do que a Binance fizesse, por que você deixou ela tomar as ações? Por que que você deixou ela gastar tanto tempo e dinheiro e esforço mental com algo que você desde o início não ia liberar? Então assim, eu entendo o empresário, eu entendo o cara que ele tem uma empresa, ele tem um negócio pra tocar. Não é tão simples assim você lutar contra o Estado. Você que é um CPF, né, você, assim como eu, é uma pessoa física, é uma coisa você lutar contra o Estado. Existem aí métodos que você pode agir e tudo mais, que você consegue, em determinados aspectos, derrotar o Estado. Mas meu amigo, você virou CNPJ, você tem funcionário, você tem pessoas que dependem de você e trabalham com você, aí a história já começa a ser diferente. Por que? O Estado pode simplesmente falar que você tem dívidas, impultar multas que você realmente não tem, impultar determinações e acabar com a sua vida. No fim das contas você pode até parar na cadeia, dependendo do que o Estado inventar contra você. Então, até certo ponto, é interessante que realmente, aliás, eu não sei se isso é interessante ou não, se isso é bom ou não é, mas o que eu quero dizer é que eu entendo o empresário, tá? O empresário, ele sofre pra caramba. Ele é o cara que, por exemplo, aqui no Brasil, ele é o cara que movimenta essa porcaria de país aqui, mas é o cara que menos é valorizado. Essa é a verdade e ninguém tá aí disposto a lutar por um empresário, seja o pessoal do povo, seja o pessoal da política, seja os bancos, ninguém tá nem aí pros caras e são eles que movem esse país. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.